Passado uma semana do caso de suspeita do abuso de autoridade em um bar no bairro Pio Décimo, o comandante da Polícia Militar instaurou um inquérito para analisar as denúncias. Oito pessoas já foram ouvidas. Na madrugada do dia 28 de agosto, 14 pessoas terminaram detidas e encaminhadas para a delegacia de polícia. Dois policiais foram levados ao hospital com ferimentos leves. O comandante do 36º Batalhão de Polícia Militar, Major Leonel da Silva Bueno, falou sobre as investigações do caso. A ligada militar tem saído muito bem em diversas situações, diversas ações e nós, de uma certa forma, não estamos dizendo que os policiais estão errados. Nós recém iniciamos uma investigação. Se nós chegarmos à conclusão de que os policiais erraram, se esta for a conclusão final, tranquilamente que eles serão responsabilizados por essa atitude e não chega a manchar o nome da instituição. Major, as imagens cedidas pelas câmeras de monitoramento do bar auxiliarão no inquérito? Com certeza. Nós temos a convicção e acreditamos nesta máxima de que uma imagem vale por mil palavras. Então, nós acreditamos fielmente de que estas imagens que foram produzidas no local, tranquilamente, vai nos ajudar a tomar uma decisão e vai ajudar a buscar a responsabilidade daqueles que cometeram erro, inclusive dos próprios civis, se for o caso. E estamos aguardando agora, inclusive, tínhamos notícia de que os civis envolvidos, esses jovens que estavam envolvidos, compareceriam na brigada militar ontem, mas não compareceram. Então, nós estamos aguardando. Então, já que eles não vieram, nós vamos intimá-los, né, para que deem a sua versão dos fatos e aí a gente possa concluir esse inquérito e saber realmente chegar mais próximo da verdade. Major Leonel, esses policiais que estão envolvidos estão trabalhando normalmente? Tem algum tipo de resguardo por parte da brigada? Não, inicialmente não, porque nós não temos uma denúncia formal. O que aconteceu, basicamente, é que eu, como comandante, tomei conhecimento dessa desordem generalizada e tomei conhecimento também que houve agressões, né, tanto por parte de civis como da parte dos brigadianos. Então, a ex-ofício, por função minha, de competência minha, eu, naturalmente, eu tenho que investigar para saber o que realmente aconteceu, para verificar se houve algum abuso de alguns dos nossos policiais. Como nós não temos uma denúncia formal ainda destas pessoas, eu não posso ainda afastá-los, né, da atividade policial. Até nem sei se é para tanto isso. O inquérito é que tem que nos dizer o que realmente aconteceu, chegar mais próximo da verdade possível. Esse foi o destaque na área de segurança pública.